Olá meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Eu estou nesse lugar lindo aqui em Curitiba, um lugar que eu sempre desejei estar, sempre acreditei que eu estaria e hoje estou aqui. E é maravilhoso essa energia, esse local, esse lugar lindo. Gente, não desacredite, olha, olha que energia. E aqui eu estou orando por todos vocês. Assim como eu posso, eu consigo, eu realizo vocês também. Sabe quantas vezes eu sonhei em estar neste lugar aqui? Vocês não têm ideia de quantas vezes eu sonhei, eu fiz a técnica do 55x5, eu me imaginei nesse lugar. Então, acredite, acredite que tudo é possível, acredite que dias maravilhosos virão, que tudo que você está desejando aí nesse momento agora vai acontecer, porque vai. Gente, eu estou tão feliz, tão feliz que vocês, não sei se vocês conseguem sentir essa energia, mas eu estou muito feliz, muito encantada. Fiz meu ronopono nesse lugar maravilhoso, desejando voltar muitas e muitas vezes. E daqui eu mando energia para vocês aí. A energia do querer, do acreditar, da gratidão que vai acontecer. Eu vi esse, aqui é um parque, né? E eu via isso na televisão e eu falava, olha, eu vou estar lá, vou fazer um vídeo, vou tirar fotos. E quando eu falava, olha como que é as coisas. Eu não tinha coragem ainda de fazer vídeos. E quando eu falava isso, eu falava, nossa, mas eu falei em vídeo, mas eu vou fazer vídeo? Não, não vou fazer vídeo, não, não tenho coragem para isso. Então, pessoal, olha eu aqui. Além de estar realizando o meu sonho, sim, fazendo vídeo. Então acredite, acredite nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas vitórias. Se vocês perceberam, foi a semana da lei da atração, a semana onde eu expliquei muitas coisas de você querer realmente, de você conseguir realmente. Estou na casa de dois filhos, que hoje são filhos. Seres maravilhosos, seres iluminados. Fiz a inauguração da casa maravilhosa deles. Aqui depois eu vou passar o endereço para vocês. E estamos todos abençoados, todos na mesma energia e na mesma sintonia. Estou fazendo amizades maravilhosas, de pessoas mais maravilhosas ainda. Meninos e meninas, eu andei dando uma olhada rapidamente no YouTube. E sim, eu vou mandar beijo para todos, viu? Sergipe, grande beijo. Ceará, grande beijo. Japão, amo vocês. Olha, quem sabe eu não faço um vídeo no Japão. Pessoal, é só para dizer para vocês o quão maravilhoso é a vida. Olha este lugar. Olha esta energia. E isso, para mim, para os meus desejos, é só o começo. Então, espero que entrem na cabeça e no coração de todos vocês, que tudo, 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 é possível aquele que crê. E eu vou parar essa câmera aqui, para dizer para vocês, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão! Gratidão! E aí E aí E aí